Hoje é aniversário de Florianópolis e o SCC Esporte não poderia deixar de parabenizar a Ilha da Magia pelos seus 350 anos. Mas, como o nosso negócio é de fato o esporte, a Dominique antes de sair de férias produziu uma matéria sobre uma modalidade que influenciou a vida de diversas pessoas e que durante décadas foi o esporte mais amado e tradicional da nossa capital. Vamos dar uma olhada. Foi em 1864, durante um evento da Marinha, aconteceu a primeira regata de remo na cidade, que ainda se chamava de Esterro. Seu Carlos tem 72 anos e ainda lembra dos torneios que prestigiou no centro da cidade. O Florianópolis sempre foi assim, tinha público. Hoje o futebol que se dá 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, o remo dava 30, 40 mil pessoas. Super lotado de gente. Então dava gosto de assistir, porque não era só lá embaixo, começava aqui na Rita Maria. Na Rita Maria, até lá embaixo, era público gritando, eram as canoas acompanhando, tá? Então era muito bonito. Foi uma coisa assim que a gente se lembra como se fosse hoje. Florianópolis foi a primeira cidade de Santa Catarina a ter a prática do remo. Isso porque suas baías sul e norte se localizavam no centro da cidade, o que facilitava a prática da modalidade. Mesmo sendo muito conhecido na cidade, os primeiros clubes do esporte vieram anos depois. Em 1915 foram criados dois clubes, o Riachuelo e o Francisco Martinelli. E em 1918 surgiu o clube Florianópolis, posteriormente renomeado de Aldo Luz. Porque para ter uma federação, naquela época precisava pelo menos de três aglomiações filiadas. Então surgiu Florianópolis justo para ter a fundação da Federação de Remo. A federação foi fundada em 23 de janeiro de 1919, ou seja, 27 de dezembro de 1918 foi fundado o Aldo Luz. E aí a gente ainda teve nesse meio tempo, em janeiro de 1919, um outro clube, que foi o Lauro Carneiro de Laguna. Então esses quatro clubes fundaram a Federação de Remo de Santa Catarina, que passou a organizar todas as competições de remo no estado até hoje. O remo perdeu força na cidade após o aterro, que acabou deixando o centro de Florianópolis mais distante da beira do mar. Olha a diferença que se teve, muito grande, porque a gente estava acostumado com o remo passando bem no centro da cidade, então as pessoas circulavam no centro da cidade, e depois elas precisariam. Primeiro tivemos dois problemas, tanto com o público para acompanhar, ou seja, teriam que se deslocar até a água, e os clubes também deslocar os equipamentos, os barcos, quase um quilômetro. Mesmo com essa quebra, o esporte ainda foi passado por muitas gerações. Carlos aprendeu a remar quando criança com seu pai, e fez questão de passar essa prática esportiva também para os seus filhos. A maior satisfação é eu poder remar com eles ainda. Com a idade que eu tenho, de 72 anos, e eles com 40, 40 e poucos anos, ainda estão podendo remar com eles. Isso é o maior orgulho que eu tenho. Se Deus quiser, tiver saúde, tá? É uma coisa que só paro quando disser assim, não, não posso mais botar meu barco nas costas, não posso botar meu barco para baixo, não posso remar mais, aí eu sou obrigado a parar. Aí é aquele negócio, enferrujou, como eles dizem, aí não tem mais jeito. Mas enquanto eu tiver com saúde, tá? E poder remar, eu estarei firme, remando sempre. André é o presidente da Federação Catarinense de Remo, e encontrou no esporte uma forma de recuperação após sofrer um acidente. Eu tive um erro médico no ano 2000, e até por uma espécie de fisioterapia, porque eu já fiquei muito tempo fazendo fisioterapia, até o meu pai me convidou, não, vamos voltar a remar. Então, calhou que naquela época o Remo, ele entrou no programa dos Jogos Paralímpicos, e aí quando eu, em 2002, quando eu comecei meio que a treinar, eu já comecei a ver, vislumbrar um objetivo lá na frente, né? E acabei indo para os Jogos Paralímpicos em 2008, na China, e segui uma carreira aí até quase os Jogos do Rio. Esse aí é o Odilon. Ele tem 94 anos de idade e ainda rema todos os dias. Ele lembra, como se fosse hoje, do prestígio da modalidade. A conquista minha, teve uma época que eu viajava muito. Eu saía segunda e voltava sexta. Mas depois que eu me aposentei, aí comecei a remar todo dia, aí comecei a ganhar tudo também. Campeonato brasileiro, sul-americano e mundial. Ah, e um detalhe importante. Hoje, Odilon é considerado o competidor mais velho do mundo. E não pensa em parar tão cedo. Eu ganhei do mundo e ganhei do Brasil. As antigas do Brasil. Esse ano eu ainda vou lá na África do Sul. Campeonato mundial. Que história, hein? Parabéns aí para o seu Odilon, então, né? E olha, para ver mais detalhes completos aí dessa matéria, basta apontar o celular, a câmera do seu celular, para o QR Code que está aqui embaixo, com internet, é claro, né? Essa matéria que foi toda produzida aí pela Isabela Piazza, foi editada pelo Samuel também. Vai, entra lá na nossa matéria, dá uma olhada em todas as informações, tem bastante detalhe legal, muita curiosidade também sobre o remo aqui em Florianópolis, né?